E eu já tô vendo aqui eu ficando loura na raiz, né? Na raiz a gente tá ficando loura, é verdade Eu espero que não fique clara assim, porque se ficar desse jeito Eu vou fazer o quê? Vou pegar o castanho escuro que eu ainda tenho aí e vou jogar em cima Porque não tem como ficar só com a raiz de loura e o resto do cabelo escuro, né? Vai ficar uma palhaçada Eu vou fazer mais um teste que é deste, ó Tira manchas, é o que promete bem a kit Tira manchas Me custou 10 reais e 99 centavos E como vocês estão vendo no próprio nome Aqui na embalagem, promete tirar as manchas Será que a gente vai acabar com aquele sofrimento Do vídeo que eu fiquei toda manchada Em uma ocasião quando eu estava pintando os cabelos Lembra? Vou deixar o link aqui pra vocês refrescarem a memória E pra quem for novo no canal conhecer esse vídeo Então hoje nós vamos fazer isso Vamos ver se realmente funciona Se foram 10 e 99 bem usados Ou se foram 10 e 99 que foram pro lixo, né? Pro ralo Então eu vou começar aqui a me desmontar E aí a gente vai gravar este vídeo Enquanto isso eu quero saber se vocês já assistiram O vídeo do Dia das Mães Vocês já assistiram? Que eu tô com a minha bebê na capa Minha bebê de 10 anos Que pra mim, claro, nunca vai deixar de ser bebê Então vamos lá Bom, eu não vou passar absolutamente nada E eu vou fazer o retoque dos meus brancos É, eu sei que não parece Eu tenho um rostinho de 15 anos Mas eu já estou cheinha de cabelo branco E já passou do tempo de eu retocar Por isso eles estão aqui tão gritantes Aqui bem no meio da minha cara No meio da minha testa, né? Só que dessa vez eu vou fazer diferente Eu tenho usado a tintura 3.0 Que é o castanho escuro Já faz tempo Só que aí o meu cabelo tá clareando, olha E aí eu vou fazer o quê? Eu vou tentar manter nessa cor mesmo Que eu tô achando bem legal E aí eu comprei essa aqui E é a 6.0 loiro escuro Que eu acho que é mais ou menos o tom que tá Não sei que bicho vai dar esse retoque Mas a gente vai fazer Não passei nenhum tipo de creme Nenhum tipo de gel Nada pra proteger a pele Vou tentar me sujar o mínimo possível Para a gente poder testar Esse tira-manchas Como eu não sei se ele funciona ou não Eu não vou me arriscar a me sujar muito Então aí vocês voltem aí no vídeo anterior Assistam esse quiz entre eu e a Laís E aí vocês aproveitem e vão lá no canal dela Assistir a segunda parte Tá, agora eu vou começar a aplicação Que Deus me ajude a não ficar muito manchada hoje, né? Agora nós vamos passar para a aplicação do produto Propriamente dita Deixa eu vir mais pra cá Porque o sol tá carinho Oi sol, bem-vindo Você apareceu, querido Pra nos aquecer um pouquinho Seja bem-vindo Certo? Vamos começar então Enquanto isso nós vamos ler a respeito do tira-manchas Vamos ver aqui qual o modo de uso Sabonete líquido tira-manchas Soft Hair Modo de usar Ao terminar o tingimento dos cabelos Umedecer um pedaço de algodão com o produto Passar ligeiramente sobre a pele sem esfregar Cuidado Usar somente nas áreas circunvizinhas ao couro cabeludo e nas mãos Em seguida lavar com água Não usar nas proximidades dos olhos Certo? Então é logo em seguida Após o tingimento Tá na hora então De a gente começar A ver O que é que vai acontecer aí Com esse tira-manchas Vamos ver Algodãozinho Algodãozinho E o tira-manchas Vamos ver aqui É líquido Vocês estão vendo? Dá pra ver que é líquido? Ó Líquido Vamos lá Hora da verdade Nossa Saiu tudo Ui Não vou ficar manchado Não vou ficar manchado Não vou ficar manchado Vamos ver aqui na mão Que tá bem forte Dá pra ver? Ô querido Olha só Na mão Clareou bastante Mas não tirou tudo Ele realmente faz Uma espuminha Ó Acho que saiu 80% Já é alguma coisa Alguma coisa muito boa Vocês estão vendo aqui? Olha só Olha só Saiu mesmo Que delícia Então tá gente Resumo do vídeo Pra vocês O removedor De manchas De tintura Tira manchas Para pele E mãos Sabonete líquido Soft hair Realmente Funcionou Acabou O seu problema Acabou Acabou O meu problema De ficar manchada Após a tintura Saiu com uma facilidade Tão grande E tão rapidamente Que eu tenho certeza Absoluta Que a tinta preta Também não vai ficar Pregada Não vai ficar grudada Em você E você vai conseguir tirar Com muita facilidade Nota 10 Não vai ficar manchada Aleluia É isso aí Meu povo Mas o que importa É que a gente testou Tira manchas E com ele Deu tudo certo O vídeo Era pra isso Não pra testar A tintura Ok meus amores Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Mostrando o resultado Oi Belezudas Voltei Com essa cara De gripada Na verdade Eu não estou gripada Mas quem me conhece Sabe que eu sou Muito alérgica E como caiu um pouquinho A temperatura Amanheceu frio Hoje Então é o dia Que eu me acabo Espirradeira Normal O nariz fica como Vermelho E uma batata Inxado Grande É isso Enfim Mas eu voltei aqui Não pra falar do meu nariz Sim pra falar do meu cabelo Na verdade O vídeo É com relação A esse aqui Que a gente já viu Que funcionou Mas como eu prometi Pra vocês Que eu ia voltar E mostrar o cabelo seco Com o louro Escuro Eu voltei pra fazer isso Só pra mostrar pra vocês Que de fato Ficou claro demais A raiz Ó Ficou bem clara Ficou mais clara Do que o resto do cabelo E que ela não cobre Não cobriu muito Os brancos não Tá? Os brancos continuam aqui Firmes Fortes Maravilhosos Né? Que eu queria esconder Não consegui esconder Então na próxima Eu vou passar de novo O castanho escuro Olha só a raiz A raiz ficou clarinha Se o cabelo ficasse todo Dessa cor Eu até que ia gostar Porém Ele não tá cobrindo Os brancos Então pra mim Já não ia servir Certo? Então É isso Meus amores Eu voltei só pra me despedir Pra mostrar pra vocês O cabelo Porque missão dada É missão cumprida Então já vou indo Nessas belezudas A dica do vídeo É se encontrarem Este produtinho Nas farmácias Nas prateleiras Nos supermercados Perfumarias Comprem Porque vale a pena Tira a mancha E salva a tua vida Tá bom Meus amores Eu só quero saber Se você já se inscreveu No canal Já se inscreveu Se não Aproveita Faça isso agora Se inscreve no canal Ative o sininho Pra você receber Todos os vídeos novos Porque este canal Ele é o que? Ele é uma surpresa A qualquer momento Pode aparecer um vídeo novo E se você não tiver Com seu sininho ativado Você vai perder Porque o Youtube é desses Ele não notifica Vocês sabem, né? Enfim, meus amores Então Já deixou teu like Isso também é muito importante Pra divulgação do vídeo E crescimento do canal Mas isso você já sabe Se tiver alguma dúvida Coloca aí nos comentários Que eu respondo Super rapidinho Tá legal? Minhas redes sociais Estão aqui abaixo No box de descrição Também vou deixar pra vocês O link do último vídeo É só você clicar E assistir aí E dar algumas gargalhadas Com o nosso vídeo Do dia das mães Tá bom? Agora sim Eu vou indo nessa Vou deixando Meus beijinhos de sempre Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tá bom, beleza? Tchau 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 Tchau